Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo e vai com o Yudi do passado aí. Bom galera, como eu acabei de dizer, eu tô colocando aí, eu tô editando um vídeo de dois, exatamente dois anos atrás, ok? Ele foi gravado em janeiro de 2017 e eu vou pegar dois vídeos similares, falando basicamente do mesmo assunto, assunto relacionado, e vou anexar, compactar os dois e estar publicando pra vocês que eu tenho certeza que a grande maioria não viu, porque esses dois vídeos tiveram menos de 2 mil, 3 mil visualizações há dois anos atrás. Eu tenho consciência que eu tô perdendo a assiduidade de muitos seguidores, mas eu venho aqui novamente hoje, sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019, me desculpar e me justificar com vocês. A minha perna, meu nervo ciático da perna esquerda ainda está doendo, ok? Teve uma melhora de 50% na dor já, tanto que eu consigo trabalhar, não estou travado, estou fazendo tratamento fisioterápico em uma clínica japonesa, quiropraxia, alongamento, choque, entre outras coisas, uma vez por semana. E tem dado um resultado lento porque eu não tenho repouso, eu trabalho de segunda a sábado, seis dias por semana com a perna na embreagem do caminhão e da empilhadeira, ok? Mas não abandona o canal, não, tenha paciência, continue inscrito aí, vai vendo os vídeos que eu posto, as lives que eu faço, me segue nas redes sociais, Facebook e Instagram do canal aqui, os links estão aqui embaixo, ok? E paciência que realmente, assim que eu melhorar, eu vou voltar com força total e vai ter bastante novidade esse ano, hein? Eu estou para investir em umas coisas aí que vocês vão curtir muito, eu não conheço nem youtuber brasileiro aqui do Japão que faça o que eu estou pretendendo fazer, beleza? Então, dedo no like, muito obrigado pelo carinho, segue o vídeo aí! Galera, na maioria dos vídeos eu faço sugestões de outros vídeos que aparecem no canto direito da tela, no cards, aquela tarjetinha, ou se não, no final de todo vídeo tem indicação minha de alguns vídeos. Sempre eles são relacionados ao vídeo que você acabou de assistir ou não, alguma curiosidade do Japão. Então faça favor de ir assistir, tem vídeo antigo do canal aí, de um ano atrás, com pouca visualização. Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Seguidora do canal, Ariane Soares, ela fez um comentário no vídeo que eu postei sobre alguns itens, equipamentos e acessórios de segurança utilizados aqui no Japão. Então, Ariane Soares, ela fez o seguinte comentário... Eu que agradeço, Ariane, eu mandei a resposta para você lá dizendo que faria o vídeo para ti, beleza? Vamos lá! Aqui no Japão, eles levam muito a sério a questão segurança no trabalho, tanto que como você viu nesse vídeo aí, existem esses acessórios obrigatórios. Por exemplo, o capacete, para quem trabalha com prensa, com empilhadeira como eu, o colete refletivo. Eu estou, vocês não sabem, mas eu estou com um sapato de segurança que ele tem um bico, alguns são de aço, alguns... O meu é de plástico, no caso, eu trabalho com peça pesada, mas ele tem um bico, uma proteção no bico. É super desconfortável, mas é obrigatório, certo? Então, as fábricas aqui no Japão, principalmente as que trabalham terceirizadas para as grandes montadoras como Toyota, Mitsubishi, Honda, blá, 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 entre outros, Suzuki, né? Elas levam muito a sério mesmo, que chegam a ser chatas, enchem o saco da gente, funcionário. Existe, eu não sei te dizer, Ariane, se existe a profissão de tecnólogo. Possivelmente sim, ok? Mas, dentro das fábricas, por exemplo, dessa fábrica que eu estou querendo descarregar agora, que ela é uma subsidiária da Toyota, é um degrau abaixo da Toyota. Existe um setor dentro da fábrica responsável pela fiscalização dos funcionários e dos prestadores de serviço. Eles normalmente utilizam uniforme, o colete, o meu é azul e branco, verde e amarelo, ou verde e branco. E o boné, que também é um item de segurança aqui no Japão, eu já expliquei no outro vídeo. Vai lá conferir o porquê que o boné é um item de segurança. Já falaram, aí, você usa boné à noite? Vai lá, você vai descobrir o porquê. E o boné desse pessoal, desse setor da fábrica, é branco com a cruzinha verde, ou capacete branco com a cruzinha verde, que significa, simboliza a segurança no trabalho aqui no Japão, essa cruz verde, ok? Muitas dessas empresas, inclusive, usam como seu slogan a frase, Anzen Daichi. Alguns caminhões também levam esse slogan inscrito em kanji, em suas portas e algumas fábricas em suas fachadas, Anzen Daichi, que significa segurança em primeiro lugar, ok? Muitas fábricas aqui no Japão, batalham para ter o ISO. O que é ISO? O que é isso? Pesquisa no Google aí, galera. Existem vários tipos de ISO, tá? Eu não tive tempo de fazer uma pesquisa, mas a leigo modo que eu sei, para você ter esse certificado, né, que a sua fábrica possui, a sua empresa possui esse ISO, por exemplo, o ISO 9000 e, se eu não me engano, o 9001, o ISO 9001, ele enquadra a segurança no trabalho e a questão do meio ambiente, uma fábrica que leva a sério a reciclagem, né, que joga seu lixo corretamente, dejeto, alguma fábrica que tem algum processamento de algum tipo de material, aquele dejeto é jogado de forma correta, né, então, essa organização do ISO está sempre fiscalizando essas empresas e classificando elas, né, para ver se elas estão aptas ou não a ter esse título, esse certificado de ISO. Uma fábrica que tem ISO tem mais credibilidade, né, do que uma fábrica que não tem, certo? Então, aqui no Japão, sim, existem muitas fábricas com ISO, algumas que não tem, principalmente as fábricas que tem o ISO, elas são mais rigorosas com relação a essa fiscalização dos seus funcionários e prestadores de serviço, no caso, eu sou um prestador, não sou funcionário da fábrica lá, mas eu sou um prestador de serviço. Então, eles são bem rigorosos com relação a... ao cumprimento das regras e das normas da empresa, tá? Cada empresa tem sua norma, quem está no Japão sabe aqueles esquemas do... tem o Sanesso, tem o Goesso, né? Tem fábrica que é três itens, tem fábrica que é cinco itens. E você tem que cumprir rigorosamente, diariamente, constantemente, esses itens, tá? Que é com relação à limpeza, à segurança e etc. Tem várias desses cinco itens aí, eu não me recordo. Um, sei que é limpeza, higiene, não só pessoal, mas do seu local de trabalho, da segurança pessoal e segurança de trabalho, enfim. Então, Ariane, tá? Quanto mais próximo das montadoras, inclusive as montadoras, né? Eu já trabalhei dentro da Toyota Chataik. Eles eram muito, muito rigorosos com relação à segurança no trabalho, com relação ao uso dos acessórios da segurança no trabalho, tá? Então, essa fábrica subsidiária que eu vou agora descarregar também, eles são muito chatos. É cheio de plaquinha, cartazinho com lembretes das normas e cheio de faixa de pare no chão com a pedestre pra empilhadeira, pra caminhão. Então, eles são muito preocupados, realmente, com a segurança do trabalho. Tem um vídeo, eu não me recordo se foi nesse, da segurança do trabalho, inclusive, dos itens de segurança que eu fiz, Ariane, que eu filmo um pouquinho a empilhadeira. A empilhadeira aqui no Japão, ela tem uma campainha sonora, claro, tanto quando você engata ré, tanto quanto quando você tá andando pra frente, dizendo, né? Pra frente é só pimpom, pimpom, e pra trás, ela fala em hongo, em japonês, tome cuidado, estou dando ré, tome cuidado. E fica repetindo isso o tempo todo, num volume altíssimo, ok? Pra quem tá até, ou com outra empilhadeira, ter atenção, certo? Então, eles sempre estão inovando nos itens de segurança, né? E cada vez mais rigorosos. A cada acidente que ocorre, eles ficam cada vez mais rigorosos, e veem o que ocasionou aquele, fazem a perícia, né? O que ocasionou aquele acidente, pra tentar evitar um próximo acidente da mesma forma. Tá me entendendo? Inclusive, algumas empresas, né? Além do slogan, né? Anzendite, que é segurança em primeiro lugar, logo abaixo, eles têm um contador mostrando quantos dias sem acidente aquela empresa está. Quando zera esse contador, é muito, muito chato. Eles enchem muito o saco, principalmente da pessoa que causou o acidente. Se a pessoa não morreu, é melhor ela torcer pra ter morrido num acidente, porque é muito chato. Eles tiram foto, fazem reunião, e é muito chato mesmo. E reflete até nos terceirizados, como eu, os prestadores de serviço. Aqui no Japão, dentro desse quadro da segurança, eles têm um costume, que eu vou estar fazendo um vídeo relacionado a esse específico, explicando sobre isso, que é apontar o dedo para confirmar. Ok? Eu já tenho o projeto do vídeo. Passa o dedo no like aí, vem comigo. Então, galera. Vou mostrar pra vocês aqui um tipo de sapato que, se você for trabalhar com autopeça no Japão, ou na fábrica, ou alguma coisa relacionada às autopeças no Japão, o uso é obrigatório, tá? Eu devia ter trazido um martelo pra mostrar pra vocês. Aparentemente, esse aqui é o que eu uso diariamente. Aparentemente, é um tênis normal. Existem vários modelos, tá, galera? Tem sapato mesmo, de couro. Esse aqui é um tênis, que eu acho que é mais confortável, né? Ele tem esse gel aqui no... no calcanhar. Então, é mais macio. Ele tem... ó... no bico. Esse meu aqui, ainda eu acho que é de plástico. Porém, eu vou pisar pra vocês verem. ó... Não deforma. 86 quilos. Tá? Ó o outro aqui. Esse aqui é bonito. Tá sujo, né? Mas é bonitão. É de couro branco. Parece tênis de marca até, né? Pra dar rolê, pra passear. Ele também tem aqui, ó. É até maior. O bico de ferro aqui, né? Eu desconfio que esses aqui são de plástico, hein? Eu não tenho certeza se é ferro. Mas, normalmente, é bico de ferro, viu, galera? Então, aqui no Japão, dependendo do serviço que você for executar, vai ser obrigado, obrigatório, o uso de diversos itens de segurança que são parte do uniforme, né? Obrigatório da empresa. Normalmente, é a camiseta, né? A maioria das empresas é a camiseta apenas de uniforme. O boné, tá? O sapato de segurança também, que é obrigatório, item obrigatório. Tem empresas que tem que usar o epuron, que é o avental. Tem empresas que tem que usar uma punheira, né? Luva de couro, enfim. Dependendo do tipo de serviço, tá, galera? Tem empresa, inclusive, que é obrigatório o uso de máscara se for trabalhar com lixadeira, esse tipo de coisa, né? Se for trabalhar na área de comida, né? Alimentícios, em bentoia, aqui no Japão, não é esse tipo de sapato que usa, tá? Não pode ter barba. Se você tem barba e está vindo para trabalhar em bentoia, em área de alimentício, já se conforma que você vai ter que tirar a sua barba. Brinco, anel, corrente, pulseira, esse tipo de coisa, tudo tem que tirar, né? Quem trabalha com alimentação. Certo, galera? Então, tem empresa, galera, que dá o boné também como uniforme, né? Com o logo da empresa e tal. Eu, no caso, como eu trabalho com caminhão, eu não tenho uniforme, né? Eu criei meu uniforme porque não tem que ficar usando minha roupa do dia a dia no trampo, tá? Então, eu uso uma roupa assim. Geralmente, é preto ou cinza que eu gosto de usar para trabalhar. Eu vou estar explicando, muitos de vocês, de repente, não sabem o porquê que o boné chama Boshi e Nihongo é tido como um item de segurança obrigatório. Porque se você trabalha com máquinas, né? Operador de máquina. Ah, e é proibido, tá? Usar boné assim. É proibido usar boné assim, assim. Tem muita gente que gosta de usar de várias formas o boné e é obrigatório usar da forma comum, normal. Você está trabalhando com maquinário, entendeu? A primeira coisa que bate é a aba. Você já fica esperto e você não se machuca. Então, é por isso que o boné é tido como um item de segurança que no Japão é levado muito a sério. Eles prezam muito a segurança, né? Aqui no Japão, nas empresas. Então, eles pegam no pé mesmo pra você usar o uniforme adequadamente. O boné, o sapato de segurança. no meu caso, na empilhadeira, eu uso aquele colete refletivo, né? Que eu já mostrei, o capacete. Certo? Então, é dessa forma que funciona aqui no Japão. Eu não sei, algumas empresas grandes aí no Brasil devem ser dessa maneira também, né? Eu não tenho certeza porque eu nunca trabalhei em metalúrgicas, enfim, aí no Brasil. Então, eu não sei como é que funciona. Beleza? Então, galera, é uma curiosidade. Eu não sei se aí no Japão, se você conhece, já viu esse tipo de sapato de segurança aí no Japão, deixando um comentário aí porque eu nunca vi no Brasil, tá, galera? Eu vim com 23 anos de idade pro Japão e eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de serviço no Brasil. Então, eu não sei se aí existe, né? Eu trabalhei, antes de vir pro Japão, trabalhei na Yamaha, pra quem não sabe, né? como vendedor de moto e muitos anos nas farmácias do meu pai, né? Então, eu não sei como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente pra quem tá pra vir pro Japão, mostrando aí uma coisa que é do nosso dia a dia, né? Se você tem um pé perfeito, esquece, seu pé vai ficar deformado. Esse sapato, por mais que você compre... Ah, e detalhe, tem fábrica que dá o sapato, você não pode comprar. No meu caso, aqui eu comprei o sapato mais confortável que eu encontrei. No caso da fábrica que a Dani trabalha, não, é o sapato deles que você tem que usar. Deforma tudo o pé. A unha do dedinho e do dedão, do polegar do pé, fica toda preta, porque aperta, né? Em função daquela... daquele bico de ferro que tem. Então, aperta seu pé, deforma tudo. Caleja tudo o pé. É doloroso. Beleza? Então, galera, outra coisa que é comum agora na época do fúrico no Japão, não é porque você está doente, mas o pessoal costuma usar máscara cirúrgica. Certo? Um abração para todo mundo, até um próximo vídeo nesse mesmo canal. Aqui é você no Japão, dedo no like. Tchau! Tchau! Tchau!